Gente, essa aqui é uma semana muito especial. Eu tô completando aí um ano no comando do Balanço Geral Londrina. Foi um ano de muito trabalho, aliás, tem sido um ano de muito trabalho, né? Eu tenho muitos desafios pela frente ainda, mas uma palavra define o que eu vivi até aqui. Gratidão. Vamos relembrar um pouquinho comigo? Roda aí! Ah, um ano! Parece que foi ontem que eu estreei no Balanço Geral. É verdade que eu já tinha uma bagagem por ter apresentado por mais de um ano o BG em Cascavel. Mas não é o mesmo peso de Londrina, né? Aqui eu tinha construído toda a minha carreira e existia uma dúvida grande das pessoas que gostam de mim. Que Gustavo Parra a gente vai ver na RIC? Eu pude provar nesse um ano que eu sou na TV, quem eu sou na vida, no dia a dia. Finalmente o Gustavo Parra estava à vontade para trabalhar. E aí, para você que achou que o Parra não ia vir, que falou da boca para fora, que ia participar do desafio, estamos aqui, ó, seis e meia da manhã, já pedalando no Lago Igapó por essa causa nobre, essa causa importante do Daniel. Roupas são compradas com mais frequência porque Daniel se arrasta no chão, as calças formam buracos. Deus não costuma errar endereço, se veio para cá é porque vai ter jeito, né? Eu podia finalmente falar o que eu quisesse na TV, como por exemplo, uma crítica pensada na hora, sem ter sido escrita ou revisada por alguém. Você não acha que tinha que estar o fiscal da SEMA junto ali? Pelo menos para tirar uma foto, pelo menos para fazer um vídeo, pelo menos para ver. Ó, o problema está aqui, peraí, vamos lá na empresa, agora a gente vai junto. Você não acha que a Sanepar tinha que estar junto aqui para acompanhar a fiscalização disso? Isso é um absurdo, cara, eu não consigo entender. Sabe o que para mim isso soa? Preguiça. Eu pude sorrir, conversar com o povo, sem medo de ser feliz, sem medo de ser o par. Nós viemos aqui para comer, né? Já vimos a dona Joana cantando, um louvor para Deus, e agora nós vamos comer a nossa cesta, né? Olha, eu vou comer maravilhosamente perto de um gato desse aqui, ó, gente, é irresistível, meu Deus do céu. Esse é gato de verdade, hein? Você viu? Põe-me num gato, falar que é um gato, gato, gato. Ele falou que eu não sou. Eu pude brincar e até ser zoado. Para, não estou conseguindo ver. Deixa eu falar uma coisa para você. Viu como que incomoda entrar no programa dos outros? Eu não achei, estou achando o máximo. É? Respirar diante das notícias ruins que a gente tem que dar. Posso arrumar uma briga aqui? Pode. Posso, vou sentar de novo. Claro. Eu sempre fiz compras, né, em casa, mas agora por conta do tempo é a Juliana que faz. Eu faço compras a melhor que ela. Ju, é ele que está falando. Sabe por quê? Porque a Juliana não olha muito o preço, assim, sabe? Eu olho o preço. Eu vou lá, eu sei. Quanto que eu conheci é que está caro. Eu sou, ó. Eu vou ali, entendeu? Eu vou no que é mais barato. Mas ela vai brigar comigo agora. Ah, peraí, porque você não passa, né? Eu acho que você... Eu acho que eu podia ter falado fora do ar essa. Podia. É, né? E agora, o que eu faço? Fica aí apresentando o programa. Vou sair de fininho, tá? Vou sair de fininho. Ô, me ajuda a fazer a cabeça do programa. Não, não, faz de conta que eu não rio. Nesse um ano a gente conquistou muita coisa. Brigamos juntos, denunciamos juntos, cobramos juntos e vibramos juntos. Especialmente com a corrente do bem. A gente traz notícia, traz denúncia, traz bronca. Mostramos ao vivo uma prisão aqui de um cara que tentou matar uma mulher. Mas, poder fazer isso pelas pessoas, meus amigos, ó. Em lugar nenhum que eu trabalhei, e não estou falando mal de nenhum lugar que eu trabalhei, tá? De forma alguma, eu sou muito grato a todos os lugares onde eu trabalhei. Mas estar aqui na RIC TV não é por acaso. Deus não coloca as pessoas no lugar por acaso. Tudo tem um propósito. E eu tenho certeza que poder fazer essa corrente do bem, cara, é a maior marca que eu quero deixar. A maior marca que eu quero deixar aqui no programa. Poder ser canal de bênção, sabe? Isso não tem preço que pague, não. Em um ano você me recebeu, me acolheu e me abraçou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Que seja o primeiro de muitos. Obrigado, Londrina. Obrigado, Paraná. Obrigado, RIC TV. É o BG sempre com você, com o Parra na TV. Ó, e se tem uma coisa bacana aqui... O Mi30. É, o Mi30. É esse irmãozão que a vida me deu. Que isso, Parra. Já trabalhamos junto muitas vezes. Graças a Deus. Estamos aqui. Na irmandade sem frescura. Exatamente. Sem falsidades. e com o sentimento que... Ele é muito, assim, muito próprio de quem trabalha em televisão. Ego, né? É uma coisa que a gente não tem, né? Graças a Deus. É, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Vinícius Puganza. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí de sempre. Vocês me veem no Cidade Alerta. Hoje eu dei um pulinho aqui e invadiu o estúdio do Balanço Geral. Até porque eu vou estar invadindo dele hoje. Até porque ele vai me invadir o... Seis horas. Do Cidade Alerta há seis horas. A gente vai fazer um programa diferenciado hoje. Mas o assunto agora é um ano de Gustavo Parra no BG. Obrigado, Parra, por você estar aqui. É isso, cara. A gente... Um dia conversando pelas vindas e vindas da vida a gente profetizou. Um dia estaremos lá na RIC TV juntos. Hoje estamos aqui. E eu fiquei aí pensando, né? Podia preparar muita coisa para falar aqui. A gente fala alguma coisa formal. Enfim, né? Aquelas frases de impacto. Mas eu separei só um trechinho do que resume o Gustavo Parra para mim e que eu contei essa história já muitas vezes para muitas pessoas. Ah, o Parra é gente boa. Ah, como é que é a relação com o Parra? Um dia quando na outra emissora que a gente trabalhou junto eu fui substituir o Parra no estúdio que para ele poderia... O cara poderia pensar assim pô, está vindo um outro cara aí de fora me substituir, não sei não, né? Ah, quem que é esse cara? O Parra chegou e falou para mim e falou assim Buganza, você tem roupa para ir para o estúdio lá fazer os ternos e tal? Eu falei, ah, Parra, se eu trabalho na rua, eu repórter, eu tenho um terno só, né? Falei, não, vou fazer o seguinte vem cá, vem para o camarim aqui. Chegou no camarim e puxou o guarda-roupa dele assim, tinha os ternos dele assim e falou assim, ó não precisa me impedir me ligar falando qual que você vai pegar foi isso, não foi? Pode pegar o terno que você quiser tem gravata aqui na gaveta quiser usar o meu sapato fica à vontade o camarim é teu vai lá e faz o teu melhor ali para mim resumiu o Gustavo Parra entendeu? Que daí ali nessa história se resume muita coisa humildade, caráter como você disse é N coisas que eu posso falar aqui pontuar nesse tempo que eu te conheço mas tem muito mais pessoas querendo falar um pouquinho de você aqui hoje e eu não estou sabendo de nada e é o que a gente vai conferir a partir de agora começando pelos nossos repórteres né que hoje ajudam a construir o balanço geral ajudam a construir o Cidade Alerta não existe o programa sem a união de todo mundo e eles fizeram a questão de mandar recadinhos para você vamos conferir vamos ver Parra é muito bom poder trabalhar com você um apresentador dedicado que valoriza muito o trabalho de quem está na rua que valoriza muito quem está do outro lado nos assistindo humilde e que tem um coração muito bom e que tem a alma de jornalista parabéns por esse primeiro ano à frente do BG Londrina e que venham muitos outros Oi Parra que bom comemorar esse seu primeiro ano no comando do Balanço Geral Londrina um ano de um trabalho impecável Parra e com muita responsabilidade nós que estamos nas ruas todos os dias nós recebemos do público esse feedback as pessoas adoram você adoram mesmo eles percebem o quão bem você passa as notícias o jornalismo de responsabilidade eu te desejo mais sucesso porque esse é só o começo é muito bom trabalhar com você que seu caminho seja de muito 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 brilho um beijo Oi Parra parabéns um ano de Balanço Geral Londrina olha só você chegou de uma forma tão natural que dá até a impressão de que estava aqui há muito mais tempo mas você trouxe uma sensatez legal bacana nos comentários uma tranquilidade na condução desse programa que a gente faz com tanto carinho então parabéns que você tenha muito sucesso muitos anos ainda à frente do BG Londrina valeu obrigada pela parceria beijão parabéns Parra um ano à frente do Balanço Geral trazendo informação de qualidade para toda Londrina e o norte do Paraná eu acompanhei a sua chegada ainda quando é estagiário e agora estou tendo esse prazer de trabalhar novamente com você eu tenho certeza que seu trabalho é uma inspiração para todo mundo que assistiu ao programa e também para essa nova geração de jornalistas que está se formando assim como eu e que esse seja apenas o primeiro ano de muitos à frente do programa sucesso sempre estou aqui para dar os parabéns para o nosso apresentador Gustavo Barra que está à frente do Balanço Geral há um ano dizer que é um prazer trabalhar com você você é um apresentador muito competente comprometido sabe trocar com o repórter ali na hora da notícia então assim é uma alegria poder fazer parte dessa equipe com você Barra parabéns e que venham muitos outros anos Oi Barra tudo bem? Passando aqui para te parabenizar por esse um ano à frente do Balanço Geral para nós é motivo de muita alegria e honra ter você como companheiro de trabalho você que é um jornalista sério que sabe fazer jornalismo preocupado com as pessoas com as informações um ser humano ético e além de tudo é uma pessoa de um coração extraordinário eu já te admirava antes de você trabalhar com a gente agora então nem se fala uma pessoa educada simpática sempre solícito com todos que estão à sua volta que venham muitas outras conquistas porque você merece é uma pessoa abençoada e iluminada e merece o melhor sempre parabéns Oi Barra boa tarde para você parabéns por esse um ano aqui em Londrina de volta aqui em Londrina um ano de Balanço Geral Londrina que eu tenho certeza que foi a melhor escolha que você fez para a sua vida e claro a escolha que agradou demais a gente que trabalha com você eu há menos de um ano mas com certeza todo o Grupo RIC e todo mundo que te acompanha a tua verdade a tua ética o seu jeito de levar a notícia até a casa da população de pedir essa licença de entrar na casa da população de um jeito que todo mundo gosta tenho certeza que esse é só o primeiro ano de muitos que você ainda vai comandar o Balanço Geral cada vez mais brilhantemente aqui na nossa cidade tá bom? um grande abraço para você muitos anos de Balanço Geral aqui em Londrina e para você claro todo sucesso do mundo grande abraço do Rafa que além de ser o seu colega de trabalho repórter do seu programa é um grande fã do seu trabalho um abração Parra Parra essa história poucas pessoas conhecem em 2018 eu te procurei dizendo que eu tinha um sonho de trabalhar na televisão você me deu várias dicas foi super tranquilo me recebeu super bem dicas inclusive que até hoje eu coloco em prática estou aqui para te desejar parabéns um ano de Balanço Geral e eu tenho orgulho gigantesco de dividir a tela com você todos os dias do BG além de fã agora posso dizer que eu sou um grande amigo do Gustavo Parra é uma honra sempre te assistir e agora estar aqui junto com você parabéns um ano de Balanço Geral que vem há muitos anos continue com esse profissionalismo e acima de tudo sendo a pessoa que você é uma pessoa incrível um abraço valeu meu arquivo do BG essa fera tanto no pessoal quanto no profissional quem sabe faz ao vivo não é fácil a gente ter noção do tamanho da responsabilidade que a gente tem aqui isso é legado isso é o que leva muitas coisas passam na vida da gente mas histórias como essa que ficam e histórias que muitas vezes a gente leva para a vida da gente que a gente traz de família que impactam muito a vida se a gente puder ajudar alguém como a gente tem feito na corrente do bem se a gente puder ajudar igual eu fui com você e foi muito natural quando você chegou lá no camarim e falou minha roupa está aqui e hoje a gente mantém essa parceria usa suas coisas você usa as minhas e é isso poder estender a mão poder ajudar os mais novos como o Davi que está começando agora como foi o Wesley lá atrás e ver que os caras estão voando que estão crescendo a sementinha que a gente planta mas tem mais recado ainda tem mais? você quer fazer eu chorar? é porque na verdade quando eles me mandaram para o estúdio falaram assim a sua missão é fazer o Parra chorar aí eu falei assim é mais fácil eu chorar primeiro mas eu vou tentar manter a minha postura lá no estúdio ó quem deixou recado para você agora são pessoas que eu tenho certeza que você até hoje no dia a dia faz muito questão de ter o tempo com elas tempo de de tempo sadio tempo de curtir junto e saber dividir cada momento da vida eles mandaram um recado especial para você também vamos conferir Olá Gustavo confessamos que estamos muito felizes em gravar esse vídeo para você que está completando um ano de retorno a Londrina cidade que o acolheu e que te recebeu tão bem a você e sua família parabéns a você e toda a sua equipe Deus continua abençoando-os somos seus fãs de carteirinha todos os dias pelo Youtube beijos o que que você faz na hora do almoço aí em Londrina assiste o Gustavo Parra na RIC TV parabéns pelo um ano de programa você é um cara muito carismático a gente te ama parabéns muito sucesso que você tenha muitos muitos anos frente a RIC TV aí em Londrina e toda a região todo o Paraná te assiste o que eu queria dizer é que o Gustavo que está na sua TV todo dia é o mesmo Gustavo que é meu irmão que é meu amigo ele tem muita liberdade na RIC TV e isso faz com que o programa dele seja tão querido e as pessoas gostem de assistir o seu programa e fico muito feliz que você tenha completado um ano nessa cidade que você ama que é Londrina e que fique por muitos anos com esse sucesso cada vez mais aumentando o seu público um grande beijo parabéns Buga beijo linda 13h40 que a família pegou pesada o pai e a mãe ele pegou pesado assim Buga eu tenho muitos fãs mas saber que meu pai e minha mãe moram em outra cidade em outro estado e eles poderiam muito bem assistir outro programa poderiam assistir a Record lá em Marília e eles fazem questão de assistir o programa do começo ao fim é uma resposta muito grande porque são os maiores exemplos você também ama seu pai e sua mãe de coração e eu sei disso e os dois assistem todo dia graças a Deus poder fazer parte disso e ver meu irmão que é médico e tem uma rotina malucaça um professor da USP e consegue conciliar e consegue conciliar o irmão mais novo também assistindo olha eu estou suando obrigado mas não para viu porque tem gente que é difícil gravar vídeo mas dessa vez não teve para onde correr será? vamos ver oi Gu por essa você não esperava né? então valoriza esse vídeo aí porque você sabe o quanto está sendo difícil para mim para eu gravar ele mas foi também a forma que eu encontrei de dizer o quanto eu te amo o quanto eu torço por você e eu não podia ficar de fora de te dar os parabéns por esse um ano à frente do BG aqui em Londrina quando nós recebemos a proposta o desafio de mudar de cidade a gente sempre colocou diante de Deus a vontade que nós tínhamos de voltar para cá para a cidade onde a nossa família foi constituída onde os nossos filhos nasceram e cresceram e ele nos abençoou e nos trouxe de volta mas mais do que isso eu creio que ele ele nos trouxe para cá porque ele tem um propósito grandioso para você na tua vida na tua profissão e eu queria te honrar te honrar como profissional dizer que eu vejo o quanto você se dá para aquilo que você faz o quanto você ama a sua profissão o quanto você dá 100% no seu trabalho e dizer que você está no caminho certo que você continue sendo esse profissional que você é que você continue no propósito que Deus tem para a sua vida e para mim você é o melhor te amo beijo meu amor olha essa aí foi raridade esse vídeo tem que guardar é que não gosta de tirar uma foto aparecer na televisão essa foi raridade beijo meu amor e não poderia falar dois faltar dois pequenos será que eles que você sempre fala deles o Lucas e o Matheus o tempo todo o Parra sempre faz questão de de estar com os filhos e eu que acompanho meu dia a dia é um verdadeiro paizão e não poderia faltar o recadinho dele vamos ver parabéns papai por um ano de beijão londrina você é o melhor nós te amamos muito beijo tchau valeu molecado esses daí são fera é por eles e pra eles eu faço a minha vida dedicada pra família não tem preço que pague poder curtir a vida dos filhos o crescimento deles até falei pro Buganza hoje o Buganza tem o Cidade Alerta eu posso ficar um pouquinho porque depois eles tem campeonato e assim eu faço questão de em todos os treinos todos os campeonatos de estar junto de incentivar de ser um exemplo bom pra eles que meu pai foi pra mim também sim e a gente deseja que parra não só esse ano que passou tenho certeza que muitos anos virão pela frente de parceria de amizade de construção de sucesso e o sucesso é consequência de tudo que você tem implantado todos esses anos todos esses dias e esses meses aqui na RIC TV eu tenho certeza que a colheita vem eu tenho certeza também que com base naquilo que minha esposa falou a gente eu Buganza falo porque a gente é um time a gente faz o nosso melhor a gente vive 24 horas por dia TV é ou não é verdade a gente pensa em formas de melhorar em formas de fazer diferente a gente chega cedo a gente se dedica a gente tenta entregar pra você você de casa o nosso melhor a gente dá o sangue nisso aqui mesmo e o resultado vem a gente plantou a colheita vai vir agora acabou a parte da homenagem da hora comportada e agora? sabe quem tá faltando pra zoar esse negócio? tem aquela parte comportada da homenagem que era assim a minha parte fez eu chorar fez eu chorar acabou a parte comportada agora chegou a hora da bagunça a bagunça inclusive que já era pra ter começado por isso que é bagunça porque o combinado era ela entrar a hora que os depoimentos acabassem entendeu? que ela não entrou ela tá atrasada em todo ela tá lá entendeu? então assim eu vou ter que lá eu vou ela chama lá fala Sarah já pode entrar fala lá é a sua vez de entrar Sarah avisa ela aí isso que hora que vocês vão entrar pra surpresa eu tô esperando isso aí entrou agora a gente finge que a gente não sabe tá bom? finge que não sabe Sarah se você jogar se você jogar esse bolo na minha cara você vai apresentar o programa até o final não tem 45 minutos se você jogar na minha cara não eu tenho programa não não para para deixa eu falar agora é minha vez já que eu não gravei você tá com o microfone tá ligado? lógico que eu tô olha na minha cara rapaz teste só você é uma pessoa muito especial abençoada por Deus é uma honra trabalhar com você eu te encho o saco mas é porque a gente gosta muito de você você é um excelente profissional um homem do bem um rapaz honesto íntegro incrível um excelente companheiro de trabalho um excelente funcionário não é Fabíola? vem cá Fabíola vem cá Fabíola ela é tão profissional ela é tão profissional que ela fez olhando para a câmera ela saiu demais e aí? a nossa chefe fez até o cabelo para seu filha da mãe eu vou trabalhar para visitar o programa os dois estão juntos segura deixa eu pensar peraí peraí ele falou que eu desliguei o Mickey não é um filhado não é amador né começou agora em televisão não é que acabou aí ó não fui eu que desliguei acabou a pilha pega outra aí para nós não põe ela não é Fabíola acho que eles não estão querendo deixar vocês falar lá dentro fala pertinho de mim aqui ó fala pertinho então vamos só dar abraço eu amei esse bolo gente eu amei agora vai ver o Mickey com as cores do tubarão ainda vai vai Sefa não tobrou muito o que falar aqui né todo mundo já elogiou o Parra muito mas você merece Parra obrigado Fabíola como gestora de jornalismo acabou aqui também? não só tirou o retorno é surda é muito é um orgulho trabalhar como uma pessoa como você como apresentador como você eu me sinto muito tranquila há um ano que a gente tem feito reportagens polêmicas que mexem com a cidade são temas importantes que você faz questão de debater e isso me dá uma tranquilidade porque veio somar o jornalismo da RIC TV e espero que a gente consiga fazer muitas reportagens juntas ainda ajudando as pessoas dos bairros discutindo a cidade ajudando as pessoas com o quadro corrente do bem inventando mais um monte de coisa para trazer informação para alegrar as pessoas e obrigada por ser esse profissional incrível muito mais tempo juntos obrigado viva o barra posso fazer o jabá do bolo? posso fazer o jabá do bolo? agradecimento a Tuti Bolo de Doces tem o arroba aí do Instagram você colocou no GC lava a bolo é a gente começou a gente estava lá e o topo de bolo foi casal que faz arte não, posso contar um bastidor aqui? foi super surpresa posso contar um bastidor? eu sabia que ia ter um bolo por quê? porque o Matheus mandou um e-mail isso do agradecimento do bolo e quem que estava copiado no e-mail? você e eu, né? e aí a hora que eu entrei para fazer a homenagem estava lá assim agradecer o bolo eu falei os caras estão legais mas eu amei a surpresa, tá? agora eu posso fazer o depoimento você não sabia? não, não sabia ainda mais a minha esposa vai ter é para comer depois é de comer aqui, ó vamos lá então porque agora ele tem que trabalhar não, não faça isso não, ele tem que apresentar vocês vão guardar um pedaço para mim? não já deu, meu filho vamos trabalhar vamos trabalhar